Fala aí rapaziada, beleza? Bora começar mais outro vídeozão topzera aqui pra vocês, família O vídeo de hoje, mano, já vão deixando muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação E eu comprei um presente novo pra gente colocar ali, ó Ali naquele cenário Ó, deixa eu posicionar a câmera Vocês sabem que eu tô com essa bola aqui, ó Essa daqui, que eu gravei um vídeo com ela, né? Eu gravei um vídeo com ela, tá? Eu a peguei e comprei outra bola, que é essa daqui, que tá seca, ó Tá seca, mano Eu vou encher ela e vocês vão ver Deixa eu ficar bem com o tempo pra ficar melhor, ó É essa bola bem aqui, ó Ó, vocês tão vendo, né? Agora eu vou encher ela, ó É tipo aquelas bolas... Eu liso, ó Vivo, vivo... Vivo, vivo, vivo... Olha Agora deixa eu colocar o pito Nesse daqui E tá pronto Olha a bola lá família É essa daí Deixa eu ajeitar aqui a câmera Essa daí é a bola Olha como ela é Eu falei pra vocês né Eu trouxe ela Não sei se furou em algum lugar Eu acho que não furou não né Eu acho que não tá com nenhum furo né Tá tem um furo aqui Olha tem um furo bem aqui família Ó Ó o furo aí Vocês tão vendo né Mas dá né A gente vai colocar ela aqui na volta Ali ó gente Então família Esse foi o vídeo Se você gostou já explode o like Não esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificação E nós tamo junto Um beijo pra quem não quer Um abraço pra quem quer Tchau 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 Tchau